Música Estou em Istambul, no domingo, em Uruguai, porque a gente acorda de manhã e diz Eu vou dar um passeio lá na Ásia e depois eu volto para a Europa E é o que eu estou fazendo hoje Eu estou atravessando o Estreito de Bósforo, que vem em Istambul Em duas partes, a parte da Europa e a parte da Ásia E eu estou saindo agora da Europa e daqui a 20 minutos estarei entrando na Ásia novamente Então me despedir desse continente, que é o mais populoso da Terra Onde moram mais da metade dos 7 milhões de habitantes E é um continente cheio de 40% Aqui nós vemos a cidade de Istambul, com as suas mesquitas Muitas, muitas mesquitas rodeando essa cidade E esse é um canal chamado Chifre de Ouro Aqui praticamente é a parte mais antiga da cidade E o que se vê por aqui é muito turista e muito muçulmano Acho que é o japonês e muçulmano que mais tem por aqui Mas enfim, é uma cidade linda, uma cidade cheia de contrastes E agora, um abraço para vocês, que eu estou indo para a Ásia Passar no domingo do lado de lá e depois eu volto para lá Tchau! É, cá estou eu no trem perdido aqui na, no mundo de verdade Eu achei que estava pegando um trem para Budapeste, e na realidade eu peguei um trem para Bucaresti. São 30 horas de viagem, aí eu vou chegar em Bucaresti hoje de madrugada, e aí eu vou ter que pegar outro trem que vai para uma cidade... Deixa eu achar aqui no mapa, que o chefe aqui do trem me explicou. Esse trem aqui não tem nada, só tem um vagão e um quartinho. Ainda bem que eu estou sozinho e fica mais tranquilo. Mas eu vou chegar em Bucaresti hoje às 17h da noite, aí às 21h46 eu vou pegar um trem para Timiçoara. E aí eu vou viajar a noite toda de novo, mais uma noite, e vou chegar às 7h da manhã em Timiçoara, e aí sim eu vou pegar um trem, mais 12h e chego em Budapeste. Aí são mais ou menos umas 50h de trem, acho que vou andar de trem para o resto da minha vida. Mas vamos aproveitando, estamos aqui já na Croácia. A Croácia é um, por enquanto só vinho, mato, 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 mato. Algumas casinhas muito pobres no meio do mato, e mato, 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 mato. Agora são 10h da manhã, até às 7h da noite que a gente vai chegar em Bucaresti, tem bastante coisa para acontecer. Depois ainda mais outro trem, mais uma noite num carro leito, e depois mais um dia de trem, aí eu chego em Budapeste. Aí sim já tem um trem alemão que vai para Munique, passando por Viena, por Isbruck e chegando em Munique. Então, mesmo perdido, a gente sempre acha um caminho para continuar a viagem. Hoje já é dia 6 de maio, um beijo a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL